Durante esta semana o povoado de Cabeceira recebeu o 26º Encontro de Leitura do Proler O encontro acontece anualmente desde 1992 em escolas da zona rural do município de Vitória da Conquista A professora Eleusa Câmara destaca a importância desse projeto para a cidade E a UESB e a Prefeitura de Vitória da Conquista estão firmes e decididas a dar continuidade A essa política de leitura que hoje é a mais antiga do Brasil A única que não foi interrompida foi além dos governos Entre os objetivos do evento está o incentivo à leitura e à escrita Além das habilidades de produção de textos em diferentes gêneros e linguagens A leitura literária e a leitura do mundo, ele não se detém apenas na erudição Ele quer que nós sejamos mais críticos, mais conscientes, mais criativos, mais inventivos, mais livres A iniciativa é voltada para os alunos do Círculo Escolar Integrado de Cabeceira Marli Jardim, diretora da Escola Municipal Francisco Antônio de Vasconcelos Nos conta que esperou com muita ansiedade a vinda do projeto para a comunidade A Cabeceira tinha um sonho de receber esse projeto aqui Porque numa outra oportunidade, nós fomos com nossos alunos Há uma escola daqui da zona rural que estava acontecendo o projeto E aí a gente viu o tanto que o aprendizado favorece, né? E naquele momento toda a equipe da escola desejou que o projeto acontecesse aqui Com uma programação totalmente dedicada ao hábito da leitura O encontro envolveu cerca de 300 pessoas por dia Entre professores, estudantes e agentes de leitura em 12 oficinas Uma delas foi a de Estética, Empoderamento e Identidade Afro-Brasileira Que destaca a importância de se falar sobre questões sociais em discussão na sociedade Ela é importante no momento em que ela recupera a autoestima Em que ela desnuda as belezas na sua diversidade Principalmente mostrando a beleza que existe no negro Que historicamente foi invisibilizada Angela é estudante do povoado de Cabeceira E nos conta que o hábito e o gosto pela leitura Surgiram quando ela menos esperava Eu comecei a ler quando eu fiquei um mês internada no hospital Já para Lázaro, convidado para o desfile de cultura afro-brasileira O que mais chamou a atenção do evento foi a dedicação de todos os envolvidos Foi a organização, a instalação do projeto Tudo, eles se organizaram muito bem Depois desses três dias de oficina Os alunos apresentam em um desfile cheio de cores e empoderamento A importância de se afirmar o lugar do negro na sociedade E assim eles são estimulados a pensar criticamente Sobre aspectos que envolvem a sua comunidade O que mais chamou a atenção do povoado